No Vale do Rio Doce, na área rural de Aimorés, a polícia militar, durante um patrulhamento, deu ordem de parada a um carro de passeio de cor vermelha. Nele estavam quatro pessoas que não obedeceram os policiais. Após perseguição, o veículo foi abandonado nas proximidades do córrego Mulembar. Os homens fugiram sentido a um matagal. Dentro do carro, os militares apreenderam uma espingarda calibre .28, seis cartuchos, chumbo e um aparelho celular. Até o momento, não houve prisão.